E o IBGE tem novo comando. O economista Márcio Poshma assumiu, defendendo o rigor técnico e científico nos estudos e pesquisas colocados em prática pelo Instituto. Poshma é uma escolha pessoal do presidente Lula, que participou da posse em Brasília. E a ministra do Planejamento, Simone Tebit, que também participou da cerimônia, reforçou que o papel do governo é garantir cidadania ao povo, incluindo a população de baixa renda no orçamento. Ligado à ala do PT, que defende o desenvolvimentismo nacional, Márcio Poshma atualmente estava à frente do Instituto Lula e teve um papel de destaque na equipe de transição de governo após a eleição do ano passado. O nome de Márcio Poshma para comandar o IBGE foi uma escolha do presidente Lula. A aposta é no perfil técnico e na experiência em gestão e políticas públicas que ele possui, para reerguer o IBGE, que segundo o Palácio do Planalto, sofreu um desmonte nos últimos anos. O economista, que já presidiu o IPEA entre 2007 e 2012, substitui o atual presidente, que ficou sete meses interinamente no cargo. Junto com o comando, Simar Azeredo Pereira passou uma informação relevante para o novo presidente. O Instituto conseguiu concluir o Censo Demográfico de 2022 e se prepara para divulgar os resultados obtidos. Conseguimos, apesar dos desafios, entregar o Censo. E entregamos o Censo com qualidade comprovada e feito rigorosamente dentro da lei. Fazer Censo é redescobrir o Brasil. Dia 6 de setembro vamos divulgar a idade do Brasil. Depois vem aí a cor do Brasil. Vamos mostrar a favela no mapa, a casa do Brasil. Vamos conhecer o Brasil que foi visitado pelo Censo e o Brasil que recebeu o Censo. O presidente Lula participou da posse ao lado do vice-geral do Alckmin. E eles acompanharam o discurso em que Márcio Pochmann prometeu uma gestão marcada pelo rigor técnico e científico, com foco no avanço social do país. Conhecimento, ensino e as ações voltadas para os avanços sociais me proporcionaram para, com tais credenciais, fazer jus à confiança e à expectativa de êxito no cumprimento da preciosa incumbência de presidir o IBGE. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, que comanda a pasta a qual o IBGE é vinculado, concordou com a preocupação de Pochmann. Para ela, a função dos servidores públicos é garantir cidadania e dignidade ao cidadão brasileiro. Não há mão e contramão. Nossa estrada não é de mão dupla, mas de mão única. Todos nós caminhamos juntos no mesmo objetivo, colocar o pobre no orçamento, erradicar a pobreza, diminuir a desigualdade e, acima de tudo, garantir dignidade e cidadania ao povo brasileiro.